Fala aí pessoal, beleza? Hoje vamos ensinar vocês aí a estar visualizando mensagens sem confirmar a leitura no WhatsApp. Se por acaso você quer apenas visualizar aquela mensagem sem dar aquele gostinho para o outro usuário aí, se você visualizou ou não. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Primeiramente aí, vou estar mostrando duas formas bem simples aí de você estar resolvendo isso, para você estar visualizando. Então, primeiramente aqui eu vou abrir meu WhatsApp, no caso aqui eu tenho duas mensagens para visualizar. No entanto, se por acaso seus contatos estiverem arquivados, no caso aqui eu arquivei todos os meus contatos aqui do WhatsApp, para fazer o tutorial aqui para vocês, não vai funcionar se a conversa estiver arquivada, porque simplesmente a conversa arquivada no WhatsApp não tem como conter as informações aqui dentro da interface do aplicativo. Como é que eu faço isso? Caso seus contatos estiverem normal, você vai clicar na lupa, vai dar um clique aqui na lupa, Em seguida, clica na opção aqui de não lidas. Agora, todas as mensagens que você não visualizou e quer ver o que a pessoa mandou, vai surgir aqui para você. E se por acaso você achar que está um pouco... essa opção aqui é um pouco... não foi tão expansiva assim, não deu para ver bem a mensagem que mandaram para você, O WhatsApp tem um idjet que vai fazer o seguinte, você vai clicar na tela, vai clicar em o idjet, em seguida vai rolar até o final, vai procurar o WhatsApp, e agora você vai clicar na opção aqui, no terceiro, na terceira opção, vai dar um clique, segurar, e vai arrastar para a tela. Aqui simplesmente vai surgir todas as mensagens que não foram lidas. E aqui você basta ficar rolando aqui, ó, ficar rolando e visualizando as mensagens que a pessoa mandou. E lembrando, se você clicar, vai abrir diretamente a conversa que você não quer abrir. Então, se por acaso esse vídeo te ajudou aí, ó, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, e até a próxima. Valeu!